Esse vídeo foi gravado por profissionais, jamais a hipótese nenhuma repita nada que você vê nesse canal. Valeu, rapazes, começando mais um vídeo, família, comemoração de 300 inscritos, família. E eu tô com uma ideia em mente, família. Eu ia fazer um vídeo subindo numa torre daqui, mas o problema é que lá agora tá cheio de segurança, cheio de cajado. E eu tive uma ideia, família. Tem um serro, peraí, deixa eu ir pra lá, tem um serro que é muito famoso aqui na cidade. O tal do Serro Partido, família. E o barco, ele é longe pra caralho. E lá tem um monte de lenda, família. E vários já achou panela de dinheiro lá, família. E o bagulho é muito, 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 muito alto, família. Tem uns 5km só de subida, família. E o tempo hoje tá pra chover, coisa arada, e eu vou ir lá comemorar os 300 inscritos no topo do Serro, família. Já são quase 4 horas da tarde, escurece 5 e pouca, e eu tenho, olha, 10 caímea até chegar lá. E mais 5 pra subir no morro. E tá chovendo hoje, família. E que se lasse, família. E outra coisa, eu vou ir de bicicleta, e a minha bicicleta tá com o quadro quebrado, família. Se liga. Se liga. Tá com o quadro quebrado, família. E eu vou viajar lá com esse serro, com a bike com o quadro quebrado, família. Sem freio, sem naque, se lasque tudo, família. E o pneu da frente da minha bike tá furado. Então acompanha esse vídeo aí, família, de 300 inscritos. É a hora que eu chegar lá, só começa com a memóriação bolada, família. Só pra arrumar pra cabeça. Iiu, é pau, família. Iiu. E o couro come, família. Meu Deus, família. Ali em cima eu fui atacando com os cachorros, família. Eu tava gravando o destaque, meus stories. Eu vou deixar agora aí aparecendo. Ó o bagulhão, família. Ó o bagulhão, família. O tamanho do serrão. Cê tava doido. É só o mato, família. Eu vou subir lá no topo dele, família. É pau. Vai, família. Tá isso fora. É cheiro de segredo elétrico pra ninguém entrar, ó. Tá isso fora, família. Tô com medo, família. Tem que tomar um, né, pro cara ter forte de subir. Agora eu vou levar umas duas horas pra subir. Família, tem muito arriscado isso aqui particular, família. Tem muito arriscado o cara tomar tiro aqui. Pode ver que tem tudo choque elétrico, as placas visando pra não entrar. Vai, é pau, família. Trezentos inscritos. Vamos ter que comemorar, tem que fazer. Hora que bater mil inscritos, família. Se vocês já vão achar isso aqui hardcore aí, vocês vão ver que aqui é vídeo top. Hora que bater mil inscritos, família. Agora novamente mil inscritos é meu aniversário. Meu aniversário é 5 de agosto, família. Ah, chega de rolar, família. É pau. Muita sujeira, família. Acho que não deixa acabar aqui, família. Agora vem ter marcha, família. Família, faz muitos anos que ninguém entra aqui. Vai ter uma casa logo ali, ó. Aí, família. Tem muito álcool de cachorro, família. Meu Deus do céu. Tô cagado de medo, família. Olha. Do lado tem um vinho. Mas também no caminho certo, família. E o morrão. Muito perigo para os veículos que estão fazendo, família. Gente, lá aqui. Você tá doido. Aí, família. Entremos na trilha que vai agora lá pra cima. É pau, família. A hora que eu estiver lá na metade, eu volto pra vocês. Eu já andei pra caralho, família. Você é louca. Muito arriscada. Eu tomou um tiro aqui a dois palitos. É pau, família. Mas é isso. Aí, família. Vou começar a escalar o morro agora aqui, família. Tô falando bem baixo. Família, só tomei um pouquinho pra noite sem a bica dos lanterna, família. Não é nóis, família. Acompanha esse vídeo aqui. Tá pesado. 300 inscritos. Não tem o que fazer, né, família. Tomara a Deus que eu saiba descer depois. É pau, família. Ali é. Ó. Daqui pra dia é só pra cima. É nóis. Meu Deus, família. É muito difícil subir. Eu mal comecei a subir. É difícil pra caralho, família. Eu trouxe uma durex. Eu acho que eu vou começar a botar nas árvores durex pra poder saber o caminho de volta, tá ligado? Pra não ter medo de me perder. Eu vou voltar de noite, eu acho, né, família. Não é pau, família. Meu olho enredar. Vou cagar, família. Enxerguei um carro passando na estrada. É marcha. Você é louco, família. Tô muito feliz. Ó, um corvo. Tô muito feliz, família. Já tô quase no topo. Bota bem pouquinho pra chegar no topo. Família, eu tô tudo rasgado de espinho. Coisa lá, vocês não fazem ideia. Eu não tô gravando e subindo, família. Senão vai liquidar com a câmera do telefone. Porque é muito, muito espinho, muito galho, muita pedra. Ó, o cara tem que ter muito cuidado, família. Nunca repita isso aí, o que eu tô fazendo, família. Nunca repita. Eu me criei subindo os bagulho. Se liga, se liga, visto. Tome, então. Esqueça, pai. Merece, né, família? 300 inscritos. Eu vou dar uma descansagem. Eu tô quase no topo, família. Só vou voltar agora a hora que eu estiver no topo. O bagulho é muito sério, família. Dá pra... Cidade bem pequenininha lá no final. Você tá doido, família? Aqui? Nunca repita isso em casa, família. Agora fodeu, família. Subi coma agora nessa pedra aqui. Meu Deus, família. Agora fodeu. O topo é ali já, família. Chegar coma ali. Como? Meu Deus. Família, eu tô tudo arrebentado de espinho, família. Mas é marcha, família. Você tá doido. Família, olha que bagulho cabuloso. Tá isso fora, família. O topo é nessa pedra aqui, família. Parei pra dar um descansado. Faz mais uma meia hora que eu tô subindo, família. E as pessoas já me assubiaram lá embaixo, família. As pessoas já estão conscientes que eu tô aqui em cima. Mas é pau, família. Tão quase terminando a missão, família. Missão dada pra nós. Missão cumprida. Vai ter marcha, família. Deixa eu ver pra onde é que eu subo agora. Missão dada pra mim é missão cumprida, família. Só que não tá cumprida ainda. Mas tá cumprida a hora que eu chegar ali. Não dá estilo. Ai, tomara que não estraga o telefone, família. Vou ter pra gravar pra vocês. É, família. E aí, tamo no topo. Topo ainda não, falta. Falta mais um pouquinho. Já deixa muito like, família. Me dissona com mais, só encontra aqui. Me dissona, minha perna tá frouxa pra caralho. Isso aí, família. Estão quase chegando no destino, já. Ó, família. Eu acho que vai ser impossível subir nessa pedra aqui. Família, de maneira nenhuma, repita isso. É, família. Vai ser impossível subir nessa pedra. Mas chegamos no topo. É impossível subir nessa pedra, família. Eu vou arrodear em volta dela pra ver se tem como. Ai, tomara que esteja gravando essa câmera, família. E aí, família. Essa aqui é impossível de subir. Ela é uma parede. Se liga. Ela é uma parede. Mas chegamos no topo, família. Esqueça. E aí, família. Ela é toda pra cima assim. É impossível de subir. Mas chegamos no topo, família. Você é louco, família. Olha isso. Que vista do caralho, né, família. No topo da montanha, família. Valeu pra vocês carinheceram, família. As pessoas estão me olhando lá, família. Foi descoberto com os cachorros. Não sei se está levando um vídeo no áudio. Você é louco, família. Que vista do caralho, família. Já entrou o sol. Hoje está anoitecendo, já. Deixa eu passar aqui pra trás, amigo. As pessoas estão me vendo lá. Mas você está doido, família. Que vista do caralho. Aí, família. Já peço desculpa pelo vento. Tem que eu me esqueço de trazer o microfone toda vez. Mas se liga. Família, eu queria subir nessa pedra. Mas não tem como como vocês viram aí. Você está doido, família. Eu nunca tinha vindo aqui, família. O bagulho é insano demais, família. Olha isso. Eu estou nos 500 metros de altura, família. Eu levei mais de uma hora pra subir aqui. Você é louco, família. 300 inscritos, pai. Eu ia dar um grito aqui. Mas se eu der um grito, os caras vão de baixar a bala daqui. Você é louco, família. Só tenho a agradecer a vocês aí. 300 inscritos, família. Família, eu consegui chegar a 300 inscritos com o telefonezinho J1 Mini, família. J1 Mini. Samsung J1 Mini. Espera aí. Eu estou cheio de galho aqui, família. Está coçando pra caralho. Pesquisa aí no Google, família. Samsung J1 Mini pra vocês verem, família. A qualidade era uma bosta, família. Aí depois eu comecei a gravar com o LG K4. O LG K4 deu uma melhoradinha nos vídeos. Ai, família. Pô. Estou cheio de coisa. Deu uma melhoradinha nos vídeos, mas ele pifou, família. Parou de funcionar. E aí, graças a Deus, eu consegui conquistar esse telefonezinho, família. E, família. Aproveitar que eu tô aqui em cima. Nesse exato momento que eu tô falando com vocês aí, família. Eu vou ter encomendado já uma câmera zona top pro canal, família. É parecida com o GoPro, família. É a EQ9R, tá ligado? Ela é top. Ela vai ficar a tocar tudo. Só o áudio dela que é ruim. Mas o áudio vai pelo celular, família. Família, não vai ter vídeo em 4K agora pra vocês aí, família. Agora é só esperar chegar, tá ligado? Mas a vista não tem o que dizer, família. Só tem a agradecer demais pra vocês aí. 300 inscritos, família. Que nós chega e não tô sonhado um milhão aí. Cê é louco. Olha a vista do caralho, família. Cê tá doido. Foca aí, telefone. Aí, ó. Que vista do caralho, né? Cê tá doido, família. Não tem nem o que dizer. Cê é louco, família. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Desculpa a demora do vídeo aí. Como vocês sabem, eu tô trabalhando, família. Mas eu tô trabalhando pra conseguir montar os bagulho pra vocês. Montar a mobizinha pra gravar vídeo pra vocês. Comprar as câmeras top. Que mais pra frente eu quero comprar uma GoPro, se Deus quiser. Que eu fique no serviço lá. Ai, família. Só tenho a agradecer vocês aí. E todo mundo que compartilha o vídeo, dá like aí. Tá sempre olhando nos vídeos aí. Cê tá doido. Tá sempre me ajudando. Passa na rua. Grita eu aí. Ah, cê tá doido, família. Não tem bagulho melhor, tá ligado? E o tempo tá se armando pra chuva aqui. Cê tá doido. Não vou ficar enrolando aqui, família. Já vai anoitecer. Eu vou ter que descer tudo isso aqui de volta. Quero ver eu achar o rumo agora. Cê tá doido, família. Só agradecer a vocês aí. 300 inscritos, família. Já andam uns 300 e tantos. Já quase 320, família. Agora é só bater mil inscritos até meu aniversário, família. Eu faço aniversário 5 de agosto. Isso é louco, família. Que vista do caralho, família. Eu vou dar uma respirada aqui e vou descer. E eu só vou finalizar esse vídeo a hora que eu já estiver lá na estrada, família. Que tiver dado tudo certo essa missão. Ah, família. Agradecer de coração mesmo, família. Muito obrigado. Cê tá doido. É pau, família. Esqueça, Felipe 040. O canal mais chave do YouTube e mais hardcore. Tá ligado. Tem. Família, terminando a missão com sucesso aqui, ó. Cê é louco, já tô indo embora. Missão terminada com sucesso, família. Missão dada pra nós, missão cumprida. Tá ligado? Desculpa aí porque já tá noite, família. Tá escuro aí a imagem. Tamo aqui naquele açudão que eu mostrei pra vocês. E a nossa família bike já tá ali. Tá tudo filé. Tá indo pra casa agora. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Obrigado de novo pros 300 inscritos. Rumo a um milhão, família. Rumo a um milhão até o ano que vem. Mil inscritos até o meu aniversário, 5 de agosto. É nóis, Felipe 040, uma chave do YouTube. Tá ligado, pai. Tchau, tchau, tchau.